Muito bem, vou passar a palavra ao último orador, deputado Crisóstomo, coronel Crisóstomo, por cinco minutos. Senhor presidente, muito grato pela oportunidade de eu também fazer parte deste grande evento aqui para o povo brasileiro, que é a CPI do BNDES. Dessa forma, quero cumprimentar todos os integrantes da mesa. Senhor presidente, doutor Guido Mantega, meus cumprimentos do senhor ter vindo aqui. Eu sempre tenho dito nessas últimas minhas falas e mostro até a direção de onde estão nos olhando. Eu estou aqui em nome do povo brasileiro e em nome do povo de Rondônia, porque eles estão olhando, estão querendo saber o que aconteceu no BNDES. Porque fato é o seguinte, ex-ministro da Fazenda, rolo, ouve. Isso é sabido. Isso ninguém tem dúvidas. Se não, não haveria, já é terceira CPI. Ministério Público Federal está cansado de chamar a gente para ouvir. TCU está abarrotado de material. Ouve rolo. Se ouve, por favor. A hora de falar é agora. Vai responder no final, né? Faça uma pergunta, outra pergunta. Hoje o senhor mandaria recursos para essas empresas, para trabalharem no exterior. e aqui eu tenho dados reais de saneamento em Rondônia, como está. Menos de 5% do meu estado, menos de 5% foi feito em saneamento básico. E tem dados aqui de água também potável, que tem gente que não sabe o que é cano chegar em casa. Muito desses recursos poderiam ser utilizados por essas idas desses dinheiros para outros países totalitários, socialistas, que matam o povo, matam o seu próprio povo. Eu lhe pergunto, hoje o senhor faria isso novamente? E por que o senhor fez naquela oportunidade quando nós temos esses índices horríveis em relação ao saneamento básico? Com certeza o senhor deve saber disso. Mas eu gostaria que o senhor desse a posição do passado e de hoje, não agora. O senhor vai responder mais na frente. Fico entristecido de muitos se colocarem diante de nós. É por isso que a deputada Paula Bremonte fica injuriada, porque ela quer verdades. E quase sempre não acontece verdade aqui. quase sempre é uma fala mansa, é uma fala mostrando para o povo que tudo estava maravilhosamente bem. Meus respeito ao senhor como indivíduo Guido Mantega, como pessoa, como pai, não sei se o senhor é avô, mas aqui eu estou tratando do agente público que se não fez corretamente é a hora de falar para o povo. Porque Rondônia toda hora me pergunta e aí eles vão falar nós queremos saber para onde foi esse dinheiro. Não é justo. Não é justo. E nós aqui não estamos tratando de partidos. E outra coisa que eu vou fazer perguntar para o senhor. o senhor agia em nome de algum partido? O senhor agia para atender essas famílias que se tornaram bilionárias, super bilionárias com dinheiro do povo? Joérez Batista e tudo mais que é seu amigo? O senhor agia em questões partidárias? Eram vontades partidárias que o senhor atendia? Era vontade do chefe maior? Responda para o povo por favor. Eles estão ansiosos para saber disso. Ex-ministro. Acabou o tempo, presidente. Pô, é tão pouco tempo. Presidente, posso falar bem brevemente para depois ele responder? Não. Eu estava escrito para o ex-ministro responder. Tem que responder, Paulo. Eu pedi para o ex-ministro para a opinião dele. Eu vou falar dois minutos. O deputado fez um questionamento ao agente público, tanto que eu respeitei a individualidade do senhor, a sua pessoa, e tenho que fazer isso mesmo. O seu tempo esgotou e o ministro responde, por favor. Senhor deputado, vou responder da forma tão direta quanto o senhor me colocou aqui. havia roubos? Eu não sei. Não presenciei nenhum roubo no BNDES. Não posso afirmar mais do que isso. Agir em nome da participação de parte de movimentos, amigos? Não. Eu sempre agi em favor do poder público. e a última questão, a mais importante que o senhor coloca aqui, a dificuldade de Rondônia, a situação delicada, precária de Rondônia. O Brasil, eu quero lhe dizer o seguinte, na época em que eu fui ministro da Fazenda, o Brasil melhorou muito. Eu posso lhe dar dados. A região que mais cresceram, as regiões são norte e nordeste e centro-oeste. Cresceram mais do que o sul e o sudeste. Isso é estatística. A pobreza diminuiu. Portanto, os trabalhadores foram amparados. havia comida nos pratos. O Bolsa Família permitia que as crianças estudassem. Houve um aumento. Eu estou lhe respondendo a minha opinião. A minha opinião. Então, se criou um cordão, um cordão social importante em que melhorou a condição de vida, diminuiu a pobreza. Isso é estatística. São milhões e milhões que saíram da pobreza, etc. Então, eu me sinto com a consciência limpa porque o que nós fizemos neste período foi a favor dos mais necessitados. Agora, se também para criar emprego no país era preciso que os empresários investissem. Nós nunca fomos contra o capitalismo ou contra ou fomos comunistas como alguém diz. Não tem nada a ver disso. nós queríamos que todo mundo crescesse, as empresas crescessem, se gerassem mais riqueza e chegassem ao povo. E nós conseguimos durante um período. Agora está voltando tudo para trás. Então, a sua população lá de Rondônia deve ter melhorado. Pelo menos, Pernambuco melhorou, Ceará melhorou, Bahia melhorou. Então, eu sinto que ainda mais claro, agora estamos voltando para trás. E a situação ainda é muito precária para vários segmentos da população. Bem, eu vou dar um minuto e meio para o deputado Paulo Teixeira que estava inscrito. Um minuto e meio. A lista de inscrição já tinha sido cerrada. Eu fui chamado aqui ao lado. Eu compreendo, mas a presidência vai dar por deferência um minuto e meio para a vossa excelência. Um minuto e meio para a deputada Celina Leão também. E em seguida a gente vai... Eu vou passar a palavra ao relator para a... Eu vi um deputado.